Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Melo, 46, diretamente aqui de Parnamirim, né? Trazendo pra vocês mais um vídeo diferenciado, como vocês podem ver aí no título, deu pedido. Realmente, meu track drift dá um caos. E quando o Sérgio lá montou tudinho, botou a pateleca e tal, tal, quando foi funcionar o bicho, ele disse que tá fumaçando muito e batendo alguma coisa na parte de cima do motor. Então, é que tá bichinho pra dar trabalho, hein? Nem dei uma volta ainda, pra vocês verem. Eu comprei, quando fui botar pra pegar, não funcionou. E agora eu levei pra oficina que ia pegar, aconteceu esse negócio. Rapaz! Mas, vamos que vamos daquele jeito que vocês sabem, né? Diferenciado, ir lá em Sérgio Moto, ver qual foi o problema e mandar dar aquela solução, resolver pra não deixar o bicho potência. Eu quero um bicho bom. Pra quando a gente botar pra descer, papai, ele responder diferenciado, né? Então, daquele jeito, já estou aqui no carro, sentido Sérgio Moto. Vamos que vamos. Acompanha aí, papai. Aí, galera, Sérgio Moto já tá aí, aqui, ó, na esquina. Então, vamos ver o que é que aconteceu, né, pai? Epa, além, galera, do outro lado dessa bota, Diretamente aqui, da oficina, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. O motorzinho do nosso Track Drift. Deu PT, galera. A gente ligou o motor batendo e aquela fumaça cobrindo com o centro e vai descapar. Infelizmente, a gente não pode fazer uns vídeos com o motor desse jeito, né? Porque eu ia fazer a primeira curva e o motor ia pro espaço. Então, esse é o resultado, galera. Resolvi abrir o motor agora pra fazer. Deixar ele dar aquele talento, né? Dá uma revisão geral no bicho agora. Agora vai ser um cascaiozinho bom, viu? Acho que eu vou até deixar de viajar. Mas tá valendo. Acompanha aí e vamos mostrar um pouco a montagem de montagem do motor. Vai levar pra dar um passo na camisa. Daquele jeito, né, pai? Vamos que vamos. Bom, galera, e quem me disse aqui a notícia, né, que o nosso motor tá na UTI. E aí, Marcos? Tranquilo? Como é que tá aí a situação do bicho? Faz ao menos mais o resto do cachorro do bicho. Quando for ligado, é o quê? Fumaça, barulho. Vai ficar bom. Então, galera, vamos acompanhar um pouquinho aí o nosso motor que te dá na UTI. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, como vocês viram aí, o motor já foi pro bichão, então acompanha aí os próximos vídeos, que vai ser diferenciado. Vou finalizando esse vídeo por aqui, vou deixar pra mostrar ele depois quando tiver tudo pronto. Então vamos que vamos, vocês estão chegando agora, seja bem-vindo. Ativa aí o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos e deixa aquele like. Mais uma vez, muito obrigado, valeu, fui!